Fala, Bru. Fala, meu amigo viajante. E aí, galera. Tranquilo? Fala pra galera aí onde você tá. Eu tô no Peru, em Lima. Curtindo um pouco. Tomando uma água suja. Tomando uma água suja, calvogando de lhama, e outras coisas. E outras cositas más. Tô andando de lhama. Tô de brincadeira. Zueira, zoeira. Tô andando de lhama, não. Bora lá pra nossa live, meu amigo? Bora, vamos nessa. Qual que é o tema de hoje? Nosso tema de hoje é chatbot. Quem já ouviu falar de chatbot, quem já usou chatbot de alguma maneira, dá um salve aí. Você já usou de... Tanto quanto você criar, configurar, ou você ser o cliente, no caso. aí eu acho que vai ser todo mundo, né? Ou a maioria, né? Com certeza. Ou a gente usou e nem sabe que usou, né? É, então. Às vezes nem soube o que era. Exato. Bom, vamos lá. De onde surgiu o termo, né? Chatbot, né? Chatbot nada mais é do que, como o próprio nome diz, um robô fazendo uma conversa. Isso aí. Ou, de linha geral, tentando ao máximo imitar uma conversa, uma conversa humana, né? E isso surgiu, por incrível que pareça, em 1940, né? Esse é o primeiro histórico que se tem de chatbot, de um robô tentando imitar uma conversa. Sim. E surgiu em uma pesquisa, na verdade, em um livro famoso que foi mencionado. O livro chamava Eu, Robô, em português, né? Sim. Inclusive, não sei se você já assistiu o filme chamado Eu, Robô, também. se baseia nesse livro, né? Surgiu... Por que eu lembrei do filme, né? Porque o livro, ele fala das três regras da robótica. E eu acho bacana frisar ela. Eu gosto muito de robótica e eu acho bacana frisar ela, né? A primeira lei da robótica, ela diz o seguinte, um robô não pode ferir um humano ou, por omissão, permitir que o ser humano sofra um mal. Ou seja, um robô nunca vai poder te fazer um mal ou permitir que algo de ruim aconteça. Ou faça, né? É, ou faça. O segundo é, um robô deve obedecer as ordens dos seres humanos exceto nos casos em que tais ordens contrariam a primeira lei. Ou seja, se eu mandar um robô fazer alguma coisa ele tem que fazer, exceto se eu mandar ele machucar alguém, porque aí eu estou inferindo a primeira lei e ele não vai poder fazer isso. A terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência, desde que isso não entre em conflito com as leis anteriores. Ou seja, um robô tem que se proteger, tem que permitir que nada aconteça com ele, mas se ele tiver que se sacrificar para proteger a vida de um humano, o robô tem que fazer isso. É óbvio que vai dependendo muito da programação, mas a ideia dessas três leis é que você construa robôs pensando nessas três leis. Quando a gente fala de chatbot, isso não vai se aplicar muito, pelo menos outros a gente não vê esse tipo de aplicação. Por exemplo, quando a gente fala de carros autônomos, aqui nos Estados Unidos tem muito, muito Tesla, gente. Até estava conversando agora há pouco com o Arthur, algumas horas atrás com o Arthur, eu estava indo num shopping e eu passei muito colado com o Tesla e ele acendeu o farol. O Tesla, ele fica gravando o tempo todo o que está acontecendo ao redor dele. Então, a ideia é, se alguém vem e bate no seu carro, ele vai ter evidência de que alguém bateu em você e vai ter aquilo registrado. Então, eu passei muito perto dele a pé e aí ele detectou que tinha alguma coisa ali e acendeu o farol. Então, o Tesla, ele tem que seguir essas três leis. Inclusive, há um tempo atrás teve uma discussão sobre isso, inclusive. O Tesla está dirigindo e tem alguém atravessando a rua, mas se ele jogar o carro para o lado, ele vai matar quem está dentro e se ele continuar, ele vai matar quem está fora. E aí, qual decisão ele tem que tomar? Isso, na verdade, é uma das brigas que tem na parte da robótica, cada um, cada empresa acaba sugerindo uma solução, mas de fato não tem um certo, não tem um certo para isso. Voltando, voltando para o carro. O que eu acho interessante desse ponto de 1940 é nesse livro em que ele foi referenciado depois no filme, imagina que naquela época não tinha absolutamente nada nem perto disso. Não, o filme foi uma ideologia muito, muito para frente, muito avançada. e o livro eles nem tinham noção do que a gente tem hoje. Isso, e o livro é totalmente de ficção, né? 1940 acaba sendo totalmente de ficção. Então, depois disso, depois desse acontecimento, a gente vem para 1950, que aí é onde aconteceu também, referenciado em um filme, eu acho muito mais fácil referenciar pelo filme do que por ser mais atual e mais, por a gente gravar mais a imagem. Então, para quem já assistiu O Jogo da Imitação, vai saber quem é o Alan Turing, que foi quem desenvolveu a máquina de Turing. O Alan Turing é considerado o pai da computação. É, isso aí. Essa máquina tem como objetivo enganar o ser humano, enganar no sentido de ela conversar com você ou fazer algum papel de que você ache realmente que foi um ser humano que fez. Então, aí sim, a gente já traz um pouco para a realidade do chatbot, a gente já começa a seguir vendo. A ideia do teste de Turing é que se a máquina conseguir enganar 30% das pessoas, ou seja, dos juízes, não enganar, vamos mudar o termo aqui, conseguir se passar por um humano em 30% das vezes, quer dizer que ela é um bom chatbot. Esse é o parâmetro, na verdade. Se ele conseguisse passar por um humano em 30% das vezes, por uma banca de juiz, quer dizer que é um bom chatbot. Depois disso, em 66, a gente teve um bot chamado Elisa, que ele já foi um pouco mais, foi um dos primeiros bots a fazer interação humana, a simular uma conversa com humanos, mas ele, sim, de fato falhou no teste de Turing e não teve muito sucesso com isso. Na verdade, são poucos os chatbots que conseguem vencer esse desafio. Avançando um pouco no tempo, já tentando trazer algo mais próximo aqui, a gente tem em, nem tão próximo, em 92, um dos primeiros chatbots feito para MS-DOS. Ele foi feito pela, na verdade, quem é das antigas vai conhecer a placa de som chamada Sound Blaster. Então, tinha um bot chamado Sound Blaster, Acting Intelligent Text Speech Operation. Na verdade, o nome é gigante, mas eles colocaram como Dr. Sibaito, um acrônimo das letras aí. Mas a ideia dele é que ele se passava como um psicólogo. Então, você fazia perguntas e ele respondia. Mas o diferencial dele nessa época é que ele simulava ou, vamos dizer, tentava simular uma voz humana. É óbvio que para aquela época longe de ser uma voz parecida com a humana. Mas ele tinha uma voz robotizada para aquela época. Então, foi aí que surgiu, começou a surgir os primeiros respostas com áudio. Se a gente avançar mais um pouco no tempo, a gente chega no Watson. É, o Watson 2006. 2006. O Watson, para quem não sabe, é da IBM e ele conseguiu vencer um concurso, duas, ele ganhou de dois especialistas num concurso. Isso foi em 2011, embora tenha sido em 2006, o concurso foi em 2011 e a ideia era um concurso de perguntas e respostas. Só que ele não podia utilizar a internet. Então, ele precisou ser alimentado com série, de uma quantidade absurda de dados, e ele usava machine learning e programação na linguagem natural para conseguir identificar uma pergunta que os telespectadores faziam e chegar na resposta. Então, é como se fosse o jogo que a gente tem no... Show do Milhão. Show do Milhão, isso. É um jogo bem parecido com isso e ele conseguiu vencer. Óbvio que o prêmio foi mais voltado para o estudo do que voltado para o prêmio. o IBM ganhou esse dinheiro, ele precisava disso. É, com certeza. Mas isso deu início aos grandes bigs começarem a falar disso. Exatamente. Boa geração. Aí começaram a aparecer os mais conhecidos, acho que os mais atuais. Então, veio o Siri, depois veio o Google Assistant, aí veio o Alexa. O Google Now, Alexa, são três cortando. E eu estava até brincando aqui com a Siri do Mac, vendo o que pertinho ela está, mas ainda está bem ruim. Ainda passaram os bitbooks, cara. É. Não, eu perguntei para ela, por exemplo, qual era o preço médio dos carros aqui nos Estados Unidos e ela, aqui está uma pesquisa da web para vocês, não queria pesquisar na web, se quiser pesquisar na web, eu tinha pesquisado. Mas para as coisas simples, vai chover hoje, como é que está o dia hoje, tem um evento para amanhã, qual é meu compromisso para amanhã, qual é minha agenda para amanhã, essas coisas, você consegue ter uma resposta muito mais harmônica. Sim. A Alexa, você já consegue fazer compra, a Alexa me compra um café que está acabando, ela simplesmente vai lá, entra na sua conta, compra e chega na sua casa. Eu comprei muita coisa aqui pela Amazon, muita, muita coisa, é surpreendente a velocidade da entrega e como os caras são com entrega. O interessante é que uma das compras minhas, ela veio com, de repente, eu comprei uma capinha de celular e ela veio amassada, não dava para desamassar com a mão. Aí eu entrei lá no site da Amazon e falei, reportei o problema, ele falou, você pode agendar para alguém ir buscar ou você pode ir em uma caixa nossa e colocar lá. E eu fui fazer isso hoje à noite. Basicamente, imagina como se fosse uma caixinha dos correios, aquelas onde fica as caixas postais. Então, basicamente, tinha um monte de caixa de vários tamanhos, um monte de portinha de vários tamanhos. Eu coloquei o código que eles me deram, eles dão o dígito para você, tem um painel digital, você coloca o dígito lá, ele abre uma portinha para você, você coloca lá dentro e aparece. A partir do momento que eu fechei a portinha, recebi um e-mail falando, olha, já está aqui e a gente está trabalhando no seu reembolso. É um processo muito maduro, né, cara? É. Agora, voltando, a gente falou um pouco de robótica, falou um pouco de assistente, falou um pouco de coisa artificial e aí, de fato, a gente chega no nosso começo da nossa conversa que é o chatbot. Um dos... Pode falar. É. O chatbot, hoje em dia, ele, assim, você não vê ele muito no mercado, pelo menos, com o Salesforce. É bem raro ainda projetos com ele. Mas do que eu vi, a gente consegue trabalhar bem legal com ele, assim, numa relação com o service, então usando o knowledge ou num community e, enfim, você pode usar ele de acordo com o que você quiser, né? Imagina que você tem uma base no Salesforce ou até um Salesforce com o Einstein com uma base muito grande. Cara, aí, bom, isso é o limite, para essa ferramenta. A história conta que vem evoluindo grande, né? Então, imagina aí. O chatbot da Salesforce, ele é baseado no Einstein. Sim. E o Einstein é baseado em dados. Não adianta você querer aplicar o Einstein na sua organização se você não tem dados suficientes adentro para ele trabalhar. Isso é a base de qualquer machine learning, de qualquer aprendizado de máquina, você vai ter que ter dados para ele poder aprender, né? Não adianta você ter, ah, tenho meia dúzia de registros aqui e eu quero que o Einstein faça milagre para mim. Ele não vai fazer. Você tem que ter uma massa considerável de dados ali. Quanto mais registro você tiver, quanto mais amostra de dados você tiver, melhor vai ser a análise do Einstein. Exatamente. Isso tanto aplicada para chatbot, tanto aplicada para qualquer outra feature que você queira usar do Einstein dentro do Salesforce. e principalmente chatbot, se você quiser que ele, por exemplo, responda para você algumas dúvidas, a pessoa vai, jogou um termo e ela pesquisa no Knowledge para trazer um artigo, se você tem, sei lá, dez artigos, qual a chance dele conseguir achar alguma coisa que seja válida para uma pergunta? Agora, se você tem cinco mil artigos, já aumentou muito maior a chance dele conseguir, aumenta, assim, as chances de você conseguir encontrar alguma coisa que faça sentido no meio das palavras pesquisadas. Isso aí. O que mais? Eu já fiz, se você entrar no TrueHead, tem um dos módulos que você configura o chatbot do seu esforço, eu recomendo você fazer, é bem simples, não é nada um bicho de sete cabeças, você consegue fazer em menos de meia hora, você consegue colocar o chatbot para funcionar, você consegue dar um direcionamento para ele, óbvio, não vai ter toda a inteligência do mundo do tipo, ou alguém perguntar alguma coisa e ele te dar uma resposta. Como eu falei, para que isso aconteça, você tem que ter dados dentro da sua ordem. Adianta você configurar o chatbot sem dado nenhum e achar que ele vai fazer milagre que ele não vai fazer. É isso aí. E quando a gente fala aqui de chatbot, chatbot não é aquela janelinha que você entra num site e pula um pop-up de um vendedor querendo falar com você, isso aí é um chat, mas não é um bot, não é um robozinho querendo falar com você, é diferente. Então, tome cuidado quando alguém tentar te vender um chatbot, porque se for simplesmente um pop-up que pula na tela para ele interagir com você, para uma pessoa real interagir com você, não é um chatbot. É só simplesmente um chat normal de... Para o chat normal existem inúmeras ferramentas, inúmeras ferramentas que dê para você fazer isso. Agora, quando você fala de chatbot, você já tem que pensar em outros aspectos. Eu lembro que eu assisti, não lembro se foi ano passado, acho que foi ano passado, uma palestra sobre chatbot aplicada ao WordPress. Então, eu fui numa palestra de WordPress e nessa palestra a menina trazia alguns exemplos de aplicação e exemplos de ferramentas para você configurar um chatbot dentro do WordPress. É óbvio que foi muito além, o WordPress era só o front mesmo de onde aquilo ia ser recebido, mas a palestra dela foi legal porque ela mostrou como você pensar nas conversas que vão ter ali dentro de como você vai interagir com o chatbot. Sim. E ela fala que você, o primeiro passo para você fazer isso, basicamente, é você fazer isso no papel. Diferentemente do que muitas pessoas devem pensar, não, botar uma planilha, botar tudo mais, é você fazer post-its e ir interagindo com a pessoa do outro lado, entendeu? Do tipo, você tem um post-it Olá, tudo bem, como posso ajudar? Cola, a pessoa vai responder alguma coisa. você já tem que ter um post-it ali para a próxima resposta que ela vai dar com base no que ela vai falar. Exatamente. E aí você vai direcionando, então ela fala que o primeiro case que você tem que aplicar é com post-it. Para por quê? Porque isso vai definir a maneira como você vai interagir com a pessoa. Porque tem várias formas de você interagir. Você pode interagir de forma formal, você pode interagir de forma informal, aí depende muito do tipo de empresa. Algumas empresas são mais formais, não vão querer um termo que você use no chatbot um termo mais informal. Então tem tudo isso que tem que pensar, pode parecer besteira, mas se não tiver parametrizado, se não tiver configurado, você não vai obter mais detalhes quanto a empresa. É, não é tarefa fácil configurar um chatbot. De longe, não é uma tarefa que vai ser simples de ser feita. E é aquilo que você falou, sem dado também ele não fica muito rico também. Tem que avaliar isso, tem que avaliar muitos pontos para se colocar um chatbot. É, hoje em dia eu acho que o desafio não é nem tanto a tecnologia. Eu acho que existem muitas tecnologias boas. Quando a gente fala de Einstein, sem dúvida, é uma das tecnologias que já é capaz de fazer isso. Existem outras tecnologias no mercado que permite fazer isso, mas eu acho que vai muito mais de qual tecnologia utilizar. A tecnologia hoje já permite você fazer um chatbot. Você consegue fazer um chatbot com o Facebook, você consegue fazer um chatbot com um próprio Salesforce Einstein e tem outras ferramentas que permitem você fazer um chatbot. Agora, o ponto é a gente precisa gastar esforço humano para poder aplicar como isso, como essa essa comunicação vai fluir. Não vai ser algo que a tecnologia vai resolver por si só. Tecnologia para fazer isso hoje em dia tem. Agora, a gente tem que olhar para o lado humano e ver como é que a gente vai interagir com essas pessoas, que tipo de resposta a gente quer dar. Um caso interessante quando a gente fala de chatbot, tem um caso da Thay. A Thay foi um chatbot desenvolvido pela Microsoft e a ideia era que ela era uma jovem, uma adolescente curiosa que queria aprender tudo. Então, basicamente, você interagia com ela usando o Twitter. Você mandava tweets e ela ia aprendendo com os tweets e ia interagindo. Só que o que aconteceu? A galera não tentou, não olhou isso com bons olhos. Olhou isso de forma beleza, ela vai aprender o que eu quiser e começaram a ensinar coisas erradas para a Thay. Então, em 16 horas dela funcionando, eles desligaram a Thay. Por quê? Porque ela já estava dando respostas racistas, ela já estava dando respostas com conteúdo impróprio. Por quê? Porque justamente a forma como você interage com ela foi afetada. Porque eles fizeram de forma que ela se autogerenciava, aprendia sozinha e ia evoluindo. Confiando no fator humano, né? Exato. Exatamente o fator humano que falhou. Exato, que foi onde você tem milhares de pessoas interagindo com ela, você tem pessoas de boa fé, você tem pessoas que podem falar besteira para ela e foi o que aconteceu. Isso já aconteceu com outros chatbots e com outras linguagens também de computação. A Facebook recentemente também desligou uma linguagem de computação que basicamente ela fez um robô que falava com um robô. Qual que era a ideia deles? De terem dois robôs que ficavam conversando sobre mercado financeiro. Só que os robôs eles tinham autonomia de padronizarem a forma como eles iam se conversar. Então um robô daqui mandava uma mensagem, ele entendia e mandava outra mensagem. Depois de alguns dias esses robôs começaram a conversar de uma forma que o humano não conseguia mais entender. Eles se conversavam, eles criaram uma linguagem própria de comunicação. Doideira. Doideira. E aí o que aconteceu? Não dava mais para saber o que eles estavam conversando. Aí o Facebook decidiu desligar o projeto. E aconteceu, não vou lembrar o caso por completo, mas aconteceu recentemente, se não me engano, foi esse ano ainda um caso parecido na China. De um robô que também, de um chatbot que também evoluiu a ponto de ter que ser desligado. Cara, não é somente dentro da plataforma Salesforce, não. Você consegue colocar isso dentro de qualquer coisa. se você tem um site externo, você consegue colocar dentro de um site externo e ele interagir com a sua base do seu esforço. Imagina que você tem, sei lá, um site em WordPress, um site em HTML puro, você consegue criar o chatbot e exportar um JavaScriptzinho que você coloca no seu portal e aí sim você tem o front que vai falar com o seu esforço do fundo e fazer toda a interação, leitura de dados, trazer os dados para exibir para o cliente, seja na interface que você estiver utilizando. Com Einstein dá para fazer um monte de coisa junto com Einstein também. Bom, era isso. Beleza, pessoal? Espero que tenha uma clareada. Esse é um tópico que a gente estava aqui postergando para conversar, mas é um assunto bacana que eu gosto, eu particularmente gosto muito de falar disso, que envolve muito a robótica, que envolve muita tecnologia, então é um assunto que me encanta. Se alguém quiser falar disso aí por fora, me chame no direct e que a gente bate um papo. Beleza? Um forte abraço e até amanhã, 9h41. Falou, galera. Até amanhã. e aí E aí E aí